Vídeo de hoje do canal do Nicola vai te contar sobre uma demissão no Corinthians, já inclusive um substituto contratado, formação exclusiva. Bora contar sobre Alexandre Pato, que falta para o atacante ser anunciado de forma oficial como reforço do Tricolor. Preciso falar também sobre o Palmeiras e detalhar quanto o Verdão vai faturar com os gols marcados pelo Hendrik a caminho do Real Madrid. Para completar, Alexander, que vive grande fase pelo Fluminense, pode parar no Benfica. Existe uma ameaça dos atletas profissionais do futebol brasileiro de greve e paralisação total do futebol nacional. Vem de Belo Horizonte a informação de que esse esquema de apostas que tem pego vários jogadores também pode envolver árbitros de futebol. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo. E a missão por aqui é te deixar por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa as notificações e se curtiu o vídeo também deixa like. Combinado? Antes de começar a passar todas as notícias que eu prometi agora há pouco, eu só queria contar sobre uma nova parceria do canal do Nicola. Trata-se da Betboom. Na tela o site da Betboom com os jogos do Campeonato Brasileiro dessa quarta-feira. Queria dar duas dicas em especial. Primeira delas para Flamengo e Goiás. O Flamengo é muito favorito contra o Goiás, certo? Minha sugestão de palpite é o handicap menos um e meio. Ou seja, estou imaginando que o Flamengo vai vencer por pelo menos dois gols de diferença com uma cotação legal. Segundo jogo bem importante. Cruzeiro e Fluminense. Cruzeiro é uma das surpresas. O Fluminense é o time que mais joga bonito no futebol brasileiro. Partida no Mineirão lotado de cruzeirenses você é ousado. E vou imaginar uma vitória do Fluminense. E se você manja de futebol, aproveita o meu palpite e faça agora mesmo seu cadastro na Betboom. Estou deixando o link no comentário fixo. Você vai lá, se registra e não esquece de usar o código NICOLA para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Só para completar, vale a lembrança de que o depósito é super simples. Estou mostrando na tela as várias opções que você tem para fazer a transferência. E para finalizar, vale a lembrança de que a Betboom é apenas para pessoas com mais de 18 anos de idade, sempre jogando com responsabilidade. Boa sorte! Agora sim, quero começar falando sobre a possibilidade de participação de árbitros. Nesse esquema de apostas esportivas, você deve ter acompanhado nos últimos dias que o Ministério Público de Goiás conseguiu identificar vários atletas dos mais variados clubes que aceitaram receber dinheiro por interferências dentro do jogo. Eles levam cartão amarelo, levam vermelho, fazem pênaltis de forma proposital. Os apostadores ganham, eles levam dinheiro. Pois bem, o Everton Guimarães, que é apresentador dos donos da bola em Né Gerais, revelou nessa quarta-feira, durante o seu programa, que existe uma suspeita de participação de árbitros de futebol nesse esquema. A frase do Everton Guimarães é a seguinte, abre aspas, Eu recebi uma informação de uma outra pessoa pelo WhatsApp que me disse o seguinte, Alguns clubes já têm a informação do envolvimento de árbitros também. Estão esperando um posicionamento da CBF para se manifestarem. Coisa está tomando uma proporção gigante. E vai haver a necessidade, mais cedo ou mais tarde, de uma intervenção forte da CBF. Vale a lembrança de que nas últimas horas, inclusive, surgiu uma notícia de que um jogador com a camisa da portuguesa também acabou fazendo um pênalti no jogo contra o Guarani em troca de dinheiro. Trata-se do Vitor Ramos, que é só mais um dos atletas que estão sob investigação. Tem o Richard afastado no Cruzeiro, Vitor Mendes afastado no Fluminense, Bauerman afastado no Santos, além de vários outros. Quero saber sua opinião sobre tudo isso que está rolando. Use o espaço para comentários e escreva o que você pensa. Beleza? Bora falar agora sobre a possibilidade de greve dos atletas dos clubes das séries A, B, C e D. Essa informação foi divulgada em instantes pelo site Gol. E diz que os jogadores de futebol estão muito incomodados com a lei geral do esporte, que acaba de ser aprovada, ela passou no Senado nessa terça-feira. Entre as novidades dessa lei geral, uma das coisas que mais incomodaram é a possibilidade de cancelamento de uma garantia que já estava estipulada em contrato e que seria cumprida. Então, só para exemplificar para vocês. O atleta sofre alguma lesão, um acidente de trabalho. Jogadores não têm a segurança de que com essa nova lei, esse acidente de trabalho cause a obrigação nos empregadores, no caso os clubes, de que eles continuem recebendo os salários como havia sido combinado. Outra coisa que pega e incomoda, em caso de rescisão de contrato, um atleta X rescinde, por exemplo, com o Corinthians. O pagamento pode ser feito em parcelas dessa rescisão. Mas, essa nova lei diz que a partir do momento em que esse atleta encontrar um outro clube, o Corinthians, no caso, um exemplo, deixaria de pagar o parcelamento dessa rescisão do contrato, o que de fato cheira muito mal. Enfim, vou tentar me aprofundar com pessoas do sindicato dos atletas. Quero falar também com jogadores para trazer um pouco mais de detalhes sobre esse assunto para vocês. Combinado? Bora falar sobre Alexander, o lateral, barra volante, barra meia do Fluminense, o multiuso de Fernando Diniz, que acaba de chegar ao time principal, tem feito bons jogos e já chamou a atenção do pessoal do Benfica. Pelo menos é o que informa o UOL nessa quarta-feira. De acordo com a publicação do Bruno Andrade, Roger Schmidt, o técnico do Benfica, tem analisado com carinho tudo o que tem assistido do atleta, que tem só 19 anos de idade, começou a chamar atenção no Sul-Americano Sub-20 no início da temporada com a seleção brasileira. Desde que voltou ao time do Fluminense, virou uma espécie de titular absoluto, jogando em várias posições. São 16 jogos, 2 gols e 2 assistências, contrato renovado recentemente até 2026. Propostas podem pintar nos próximos dias, talvez semanas, por algo na casa dos 10 milhões de euros, o presidente do Flu, Mário Bittencourt, tem batido na tecla de que não vai fazer vendas por valores considerados baixos. Além da questão do técnico do Benfica, que já monitora a situação do atleta, tem outro ponto que pode jogar a favor. O Federico Pastorello, que é um dos empresários que cuidam da carreira do meio atacante, do Alexander, que pode ser chamado de volante de lateral também, o Pastorello tem ótima relação com o pessoal do Benfica e isso pode acabar influenciando, que é natural que o Fluminense precise vender jogadores, isso é óbvio, isso está claro, e vale para o Fluminense e para outros clubes também. Mas resta saber se o Alexander vai fazer parte dessa relação. Acompanhemos cenas dos próximos capítulos. Bora falar agora sobre uma demissão no Corinthians. O Timão anunciou, nessa quarta-feira, a saída de Flávio Oliveira, que era preparador físico do Corinthians desde o início da temporada. O Flávio tem uma história longa no Corinthians. Ele era o preparador físico até a chegada do VP. Foi mandado embora e contratado pelo Internacional. Assim que o VP foi embora, o Corinthians foi atrás do Flávio, que se despediu do Internacional e voltou ao Timão em janeiro desse ano. Mas optou-se, o Corinthians tomou a decisão de dispensar. É uma decisão tomada em comum acordo pelo novo técnico, o Vanderlei Luxemburgo, mas também pela diretoria. O Flávio vinha sendo cornetado pela queda física do Corinthians no segundo tempo e pelo fato de alguns atletas estarem acima do peso. Casos claros do Fagner, do Maicon e do Paulinho. Diante desse cenário, como o Luxemburgo também gostaria de trazer um outro preparador físico, o Flávio Oliveira foi mandado embora e o Timão anunciará muito em breve um preparador físico que estava no Vasco. Trata-se de Daniel Félix. Félix já trabalhou com o Luxemburgo na China e tem boa relação com o Antônio Melo, que foi contratado e indicado pelo Vanderlei Luxemburgo para cuidar da preparação física do Corinthians, mas também vai ser uma espécie de auxiliar. Então, Daniel Félix e o Antônio Melo vão trabalhar a preparação física em conjunto com o Vanderlei Luxemburgo a partir de agora. Não estão descartadas novas mudanças no Corinthians para os próximos dias. O Luxemburgo chegou com carta branca da diretoria e o que eu tenho ouvido de pessoas do próprio Corinthians é de que o Luxemburgo está super animado com o dia a dia, se esforçado pra caramba, chegado cedo, indo embora tarde pra tentar fazer com que o Corinthians evolua. E você tá animado com o Corinthians versão Luxemburgo? Use o espaço pra comentários, quero saber a sua opinião. Beleza? Bora te explicar agora como é a situação de Alexandre Pato no São Paulo. O Pato não é jogador do São Paulo ainda, mas será. Pelo menos é o que eu ouvi dos dois lados. Tanto dirigentes do São Paulo quanto o staff do jogador afirmam que é questão de tempo pra que o contrato seja assinado. O Pato tá há mais de duas semanas se tratando, terminando a recuperação de uma cirurgia sofrida no joelho em setembro do ano passado. Essa recuperação, a fase final tem acontecido no CT da Barra Funda, CT do São Paulo. O Pato já topou ficar no São Paulo com um salário bem baixo. É algo na casa dos 100 mil reais por mês. É óbvio que ele vai ter uma série de outras compensações de acordo com metas alcançadas. Jogos, gols, títulos, enfim. Mas ele parte de um salário bem menor, por exemplo, do que nos tempos em que ele era jogador do São Paulo. Na primeira passagem, quando ele veio do Corinthians pro São Paulo, ganhava 800 mil reais por mês. Agora chega com um patamar financeiro baixo e dá pra cravar que o Pato só está voltando ao São Paulo porque o Pato fez todo o esforço do mundo pra se recolocar no tricolor. O Pato, desde o princípio, deixou bem claro pro Júnior Pedroso, que é seu empresário, que queria jogar no São Paulo. Não só pela relação que estabeleceu com o clube, por ser muito querido pelos torcedores, mas também pra poder ficar mais próximo da sua família. Você sabe que a esposa dele, filha do Silvio Santos, mora em São Paulo. Então, uniu-se o útil ao agradável. Tendência é que o contrato seja assinado muito em breve. Não vai haver problema financeiro. E o fato de o Rogério Ceni ter deixado o tricolor, como eu já contei pra vocês, no início dessa semana, era o que faltava pra que a negociação pudesse avançar. Antes de mudar de assunto, só mais um detalhe envolvendo o São Paulo. O Galopo, o meio atacante, a Argentina pode jogar de volante também, passou por uma nova cirurgia no joelho nessa quarta-feira. A cirurgia ocorreu no hospital israelita Albert Einstein. Deu tudo certo. Ele deve ter alta manhã. Aí você deve estar se perguntando, mas Nicola, por que ele passou por cirurgia de novo no joelho esquerdo, sendo que algumas semanas atrás já havia sido operado? Ele sofreu uma ruptura de ligamento e vai parar de seis a oito meses. Essa nova cirurgia se deu pra limpeza de uma fibrose, que poderia atrapalhar todo o processo de recuperação. Algo normal, algo habitual, que pode atrasar em alguns dias, talvez semanas, o retorno do atleta, mas era importante pra que ele pudesse voltar a fazer fisioterapia sem tantas boas. Bora fechar o vídeo pra te explicar como vai funcionar o sistema de pagamentos de bônus estabelecido pelo Real Madrid em contrato com o Palmeiras por causa do Entric. Contei pra vocês na manhã dessa quarta-feira que 72 milhões de euros foi o valor total do negócio, certo? 12 milhões de euros servirão pra quitação dos impostos junto ao governo espanhol. Sobraram 60 milhões de euros. Palmeiras e os pais do Entric dividiram 35 milhões de euros. 70% dessa bolada ficou pro Palmeiras, 30% ficou pros pais do Entric. Sobram ainda 25 milhões de euros que serão pagos em bônus caso o Entric bata metas estabelecidas. Metade desses 25 milhões de euros são pra bônus com a camisa alviverde. Até junho do ano que vem, quando ele se muda pra Espanha. Os outros 12 milhões e meio de euros vão ficar pro período em que ele jogar com a camisa do Real Madrid. Pra que o Palmeiras embolse os 12 milhões e meio de euros à disposição durante esse período em que o atleta joga no Palmeiras, o Entric vai precisar marcar 25 gols. A cada 5 gols marcados, o Verdão embolsa 2 milhões e meio de euros que equivalem hoje a 13 milhões e 600 mil reais. O Entric já marcou 4 vezes nessa temporada. Foram 2 gols contra o Água Santa, contra o Cuiabá e contra o Goiás. Assim que marcar um gol, o Palmeiras embolsa 13 milhões e 600 mil. E vai ser assim a cada 5 gols marcados. Um pacote de 2 milhões e meio de euros transferido pras contas do Verdão. Então, excelente negócio feito pelo Palmeiras. A tendência é que o Verdão consiga faturar esses 12 milhões e meio de euros até com alguma facilidade, especialmente se o Abel Ferreira pôr um menino pra jogar. Tá muito claro pra mim que o Abel, que o Entric é muito mais jogador do que o Navarro, do que o Breno Lopes, do que o Flaco Lopes e companhia. E você, o que pensa sobre essa história, use espaço pra comentário. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de voltar a partir das 7 da noite tem programa do Nicola. Abraço, tchau! Abraço, tchau!